Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Então a responsabilidade da imprensa, quando eu li no TV Lagoa aquela afirmativa que o Fabiano falou, eu respondi no meu grupo, pelo meu WhatsApp, uma série de pontos de interrogação, pontos de exclamação e outros de interrogação, dizendo assim, mas que absurdo, quem é que fez a afirmativa, qual é a base para dizer que isso aí é inconstitucional? Inconstitucional é o que ele fez. O Favaretto, esse aí, o Favaretto, esse aí. Foi lá, se meteu de pato a ganso, quis ser bonito, quis ser mídia para ele, quando não tem a competência para ir lá e meter o bedelho, como ele meteu, numa questão que já está tramitada, julgada, o cara está preso, passou por 16 juízes, por várias instâncias, e hoje está preso e vai responder. O judiciário brasileiro, ele foi constrangido. Fabiano. Em setembro ele sai da cadeia. O Dias Toffoli assume o STF. É isso aí. O grande risco é o Dias Toffoli. E nós aqui, de palhaço, tentando defender as coisas. Exatamente o que eu penso, e inclusive anotou a mesma manchete que eu tinha para citar aqui, porque, a princípio, temos a Lagoa TV como um órgão de notícia que possa nos passar de maneira isenta as informações, e não é o que tem acontecido, gente. As informações e as manchetes que a Lagoa TV tem nos dado aqui é de forma tendenciosa e de forma ideológica. Todas as manchetes, por exemplo, que saiu desde a ordem de soltura do Lula, foram sempre puxando para o lado correto, que o lado correto seria a soltura. Nunca falando que o lado correto seria as ordens já decretadas em primeira e segunda instância, que é a da prisão e, por consequência, da efetiva prisão do Lula. Nunca, nunca, nunca. Sempre falando que isso é errado, que o certo seria a soltura. O nome da pessoa é Rogério Favreto. Como o vereador Leonardo falou, tentou de maneira quase que criminosa, aqui na mão grande, se apropriar de um plantão e fazer as coisas acontecerem de maneira errada. Então, eu acho que a Lagoa TV podia ser um pouco mais isenta, podia passar as manchetes, as notícias para nós de maneira em cima do muro, como se diz. Se querem dar uma opinião, como o vereador Fabiano falou, que assinem embaixo da opinião, que a pessoa fulano de tal deu determinada opinião, que é errada a prisão do Lula. Mas não como o Lagoa TV. O órgão tem que ser isento e tem que passar as coisas mais limpas para a população. Ideologia seria num outro patamar. O que o Partido dos Trabalhadores, maquiavélicamente, tentaram fazer? Sabiam que o TRF4 estava de um plantonista que foi filiado há 20 anos no partido. Eles sabiam que o Sérgio Moro estava em Portugal, de férias. E tinham todos. Esperaram passar cinco horas da tarde, de sexta-feira, para entrar o desembargador plantonista, que ele que respondia. Até aí tudo bem. Mas aí a gente pega numa... As pessoas falam que é a mídia, que é a RBS, que é a Rede Globo. Mas vamos voltar para a nossa terrinha, vereador Leonardo. Comentei com vossa excelência isso aí hoje. Uma manchete da nossa TV Lagoa. Anarquia jurídica. Presidente do tribunal, de forma arbitrária e ilegal, caça a decisão do desembargador Faveto e Lula vai continuar preso. Mas e quem é que disse que é ilegal? As pessoas pegam... E quem é que assina por isso? Quem é que diz? Eu acho que as pessoas devem se pronunciar e colocar opinião. Olha, opinião minha embaixo é meu nome. Agora, lançar um fantoche desse aí, colocando em xeque essas questões, mas eu acho que é de uma irresponsabilidade que eu acho que não devia. Assim como nós, vereadores, aqui, a gente tem o microfone, a gente tem que cuidar. Eu, quando venho para cá, eu procuro ser um pouco mais centrado, porque às vezes eu sei que a gente tem vontade de falar, vontade de falar, mas a gente tem que se parar um pouquinho. Bom, vamos ser mais corretos. Mas aí dizer que de forma ilegal, todos nós, vocês todos escutaram o embrólio, o desenrolar de toda a situação. Parece que é assim que eles estão certo e nós o resto é tudo errado. Só essa questão, porque quando as pessoas usassem, elas, olha, a minha opinião, e assinassem embaixo, colocassem, fizessem, querem fazer a manchete, façam, mas botam opinião, botam a fonte. Agora, usar é a mesma coisa, eu vim para cá, eu saia acusando disso e disso e disso. Tá, mas cadê as provas, cadê a fonte? Só por falar, por falar, não vai... E parece que gostam, aí foi o dia, ontem foi hoje. Eu, sinceramente, não acompanho, não é o meu perfil, essa questão aí.